Música Alguns dias atrás vocês acompanharam a imagem de um homem se equilibrando em prédios do centro de Goiânia. Música Estamos aqui no Parque Lago das Rosas, no setor oeste, conversar com o Gabriel, com o Anderson, que praticam esse esporte nas alturas que manda o equilíbrio, seja mais baixinho, mais alto, não importa. Gabriel, me conta, naquela data, fiquei sabendo que era o Giovanni que não está aqui em Goiânia mais, já foi para o Rio de Janeiro se aventurar por lá, mas vocês montaram toda uma estrutura com segurança, né? E vocês já têm prática no esporte há mais de 10 anos, né? Isso mesmo, a gente já tinha visto aqueles prédios, já estavam meijando já aquela montagem, e acabou que o Giovanni voltou aqui para Goiânia e a gente teve a oportunidade de unir as forças e fazer essa montagem, fazer essa apresentação. E aí o pessoal costuma chamar assim, ah, é tal do equilíbrio, mas qual que é o nome correto do esporte? O nome do esporte é Slackline, mas dentro do Slackline tem as modalidades, no caso lá dos prédios era o Highline. Por que que é Highline? Highline é um esporte praticado acima de 20, 30 metros de altura. É importante frisar, né, Gabriel, a questão da segurança, porque vocês colocaram lá o equipamento para poder fazer a passagem, também tinha uma fita, né, uma corda segurando, como é que foi montado e pensado nessa estrutura? Sim, a gente fez a montagem, toda vez que a gente entra na fita, a gente entra com a cadeirinha de segurança, nosso equipamento é todo testado, com todas as redundâncias, então não corre risco nenhum do atleta correr risco de vida, né? Não dá frio na barriga não, Anderson? É, dá frio na barriga, mas tem 10 anos que eu já ano, então a gente acostuma com esse frio na barriga. E a gente está acompanhando aqui de fundo a galera aqui fazendo várias manobras, né, várias aqui práticas, além de andar nas fitas, é um esporte, assim, de desafio, né? Desafio, equilíbrio, mente, né, tem que estar bem conectado, tem que estar bem focado mesmo, é tipo um yoga mesmo, em cima, equilibrando. Vi que você estava aqui equilibrando, por mais que é uma altura considerada baixa, né, que vocês costumam praticar, mas há quanto tempo você pratica? E o que significa para você essa prática esportiva aqui? Eu sou praticante do Slackline desde 2015. Highline para mim é um estilo de vida, né? Desde que eu conheci o esporte mudou minha vida e desde então nunca parei de treinar. Hoje em dia eu sou considerada uma atleta profissional, né? Eu treino a nível de competições, eu tenho aí dois podes em primeiro lugar, na competição de uma outra modalidade do Slackline chamada Speedline, que é onde o atleta concentra em correr em cima da fita. Correr? Sim, correr. A gente tem aí também, inclusive, o brasileiro mais rápido do mundo, ele é o Vidal, ele atravessa coisa de 100 metros em poucos menos de 30 segundos, ele é muito rápido. Eu não sou tão boa assim não, mas estou treinando para ficar nesse ponto. A gente sempre está preocupado com a segurança, então todos os atletas eles usam, né? Todos os equipamentos certificados com certificação internacional, a gente tem, a gente sempre está se atentando à validade dos equipamentos, à segurança e sempre se atentando aos treinos, né? Me diga, eu posso fazer um treinamento com vocês agora? Claro, a gente vai te subir lá em cima, vamos fazer uma aula experimental no Highline, e aí a gente vai te passar todos os equipamentos de segurança, toda a proteção, você vai ter um treinamento antes de subir lá em cima. A gente usa uma cadeirinha de escalada, para o nosso corpo, né? E aí essa cadeirinha também tem todas as certificações, a gente... Então tem todos os certificados, né? A cadeirinha de escalada. E aí eu vou vestir esse trem agora? Isso. Aí lá em cima, você vai ter que sempre ficar presa. Aham, que é aqui, nesse negócio aqui? Não, aí a gente usa essas fitas aqui, ó. Essas aqui? Isso, elas são um material de Dyneema. Dyneema, que é para poder ficar bem preso, bem segura lá nas fitas. Isso, é um dos materiais mais resistentes que a gente tem hoje, de material de segurança. Meu coração já fica mais tranquilo, já. E aí o Fit Connect é um mosquetão. Aham, que é esse aqui. Todos eles também têm certificação, né? E aqui, esse daqui, por exemplo, aguenta 22 toneladas. Olha, gente, eu subi, suando, maquiagem, cabelo. Já foi tudo já embora, já. O importante é que eu subi. Como eu vou descer, eu já não sei. São 15 metros de altura que nós estamos aqui, né, Anderson? Essa modalidade é o High Line, linha alta. Essa modalidade eu pratico há 7 anos e eu sou completamente apaixonado. Isso aqui é a minha vida. É igual você falou, é muito difícil. É o extremo do extremo. A gente se equilibra numa fita de 2,5 cm. Sim. E assim, você vai ganhando a confiança a cada dia. É o treino, igual o CrossFit, academia. Nossa, que apagada. Foi, daqui eu vou sentar de novo porque eu vou descer. Dá um caosinho. Ai, meu Deus. É tudo muito bem organizado. E é isso, é o esporte, é vida, como os meninos definem. E precisa ter um olhar mais acalorado, né, mais acolhimento, pra poderes conseguirem fazer isso aqui, gente. Porque, querendo ou não, tem um custo, né, e tudo isso é sonho, é vida. E é esse esporte maravilhoso que vocês estão vendo aí. Valeu, galera! Valeu, galera! Uh!